Olha só cara, eu já vou ter que começar esse vídeo aqui me justificando Ontem eu prometi que hoje eu faria os 7 combos dessa skin maravilhosa do Homem-Aranha que vocês estão vendo Essa aqui é a skin das HQs Mas só que a época acabou me pegando de surpresa com um camaradinha muito especial também Claro né, você viu aí na thumb no título, eu estou falando do Jonas Liberto cara né, a lenda Logicamente eu já comprei cara né, e se você puder comprar utilizando o código UNIVERSODS Eu vou ficar feliz demais, é baratinho, 800 V-Bucks Essa aqui é uma skin que tem uma certa importância, tem uma grande importância né cara Ele é um dos nossos heróis, ele é a lenda E tá uma skin bonita cara né, tá uma skin bonita pra 800 V-Bucks Eu acho que é uma das melhores invenções do Jonas aí que eu tenho na conta aí Eu curti demais né, mas a gente vai aqui pro que interessa velho né Os combos né, como é que nós vamos fazer combos legais aí pra esse personagem Felizmente velho né, no jogo tem muita coisa laranja velho Tem muita coisa laranja que vai ficar legal aqui Vamos dar uma olhada aqui na mochila cara né, que mochila que vai ficar legal pra ele aqui Olha só, eu tava olhando aqui, ele tem uma espécie de cinta De cara ele pode combinar até com acessórios mais tecnológicos como esse aqui por exemplo Justamente por parecer que tá amarrado ali nas costas dele cara, olha só que da hora Afinal nós estamos falando do ex-agente Jones né cara, faria um sentido Ele tem uma tecnologia aqui mesmo que o traje dele não seja tão tecnológico Já que estamos falando de tecnologia né cara A própria picareta do origem também tem as mesmas cores Tô falando cara, tem muita coisa laranja no jogo Eu vou usar essa delta da Eloy que apesar de não ser laranja nela Tem vários detalhes laranjas ali, então vai combinar com o nosso combo Não vou me importar com queda Envelopamento eu vou usar o do Homem-Aranha né cara Eu vou apostar aqui mais no branco porque eu não tenho muita coisa laranja aqui Provavelmente eu vou manter esse envelopamento aqui em todos os estilos Simples assim cara, primeiríssimo combo aí saindo do forno O Jones tecnológico Pronto aí pra lutar juntamente com o set cara né Olha só os laranjas dessas a delta como combinou com a nossa combinação aqui Combinou com a combinação picareta também Olhando assim esse Jones parece que usa saia né cara Tudo bem né cara, quem quer usar saia eu não julgo não cara É de cada um né E aqui o envelopamento branco cara Não é só o envelopamento que eu combinei mais com a camisa Já tão gostando cara Eu acho que nós já começamos esse vídeo aqui bem Eu acho que ele merece o seu like hein Pô velho, não deixou o like até agora não A gente tem como dar um monte de like velho Cada combo que você gostar você podia deixar mais um like Mas uma vez se aproveitando dessa correia cara Essa correia aqui vai ser a sensação né Dá pra gente colocar aqui a mochila do Deadpool Que vai ficar bem legal também Olha que da hora que ficou cara Realmente combina E já que a gente tá falando de espadas né cara Por que não colocar ele com a espada da Michonne Que também tem alguns detalhes brancos aqui A asa delta branca eu posso usar essa aqui do Homem-Aranha né cara Eu acho que já vai ficar legal Vai combinar com os demais itens E eu acho que é isso cara Simples eu vou manter esse envelopamento aqui Eu geralmente gosto de coisas extravagantes né cara Mas um combo mais simples também tem o seu lugar E essa asa delta aqui velho né Ela branquinha já combina bastante ali com a camisa dele Também dá um contraste legal O preto da asa delta também combinando com a mochila né cara E realmente você olha assim E sente uma conexão dos itens E o cara é o bichão mesmo tá Ele ainda é com três espadas cara Olha só o Jones espadachim E o envelopamento né cara Se mantendo aí um combo simples Mas bem legal cara Usaria ele de boassa Tem uma mochila que eu geralmente não consigo combinar ela com personagem nenhum Mas vai ficar legal com ele aqui Eu estou falando da mochila do Brutus né Mas não dessa cor E você pegou ela no estilo espectro É interessante Principalmente falando do Jones Que é um ex-agente da Ordem Imaginária Então até faria um sentido ele ter uma mochila dessas em algum momento da vida dele né cara Por que não Já que essa mochila aqui tem algumas ferramentas cara né Eu acho que pra esse combo aqui vai ficar muito da hora Aquela picareta de pá Olha só cara né Não tem como falar que não vai combinar E eu vou usar a asa delta do Armando Metralha né Tem um estilo branco também cara E isso aqui vai ficar da hora cara Vou usar esse envelopamento aqui também Que vai ficar muito legal Esse aqui é lá da temporada 1 do capítulo 2 cara né Eu acho que eu nunca usei esse envelopamento aqui Caraca velho Esse aqui eu tô quase achando Já tô achando que esse aqui é o combo perfeito cara Como é que eu vou superar isso daqui Olha a asa delta Olha tudo cara A mochila A asa delta por si só já é bem legal também né Ele tem a pá também Combinando com a mochila E esse aqui também acabou sendo o melhor envelopamento Até agora né cara Envelopamento um pouco mais neutro Tô curtindo cara Tô curtindo Vamos pro próximo Mas eu gostei mesmo É de mexer com coisa laranja cara Coisa laranja Tô um negócio legal aqui Como por exemplo Essa mochila aqui da Rizzi né velho Na verdade Ela é prateada com uns detalhes laranja Poxa essa sim Ia combinar com aquela asa delta da Eloy hein Picareta eu posso usar aqui A picareta da Siona Eu acho que vai ficar legal Essa asa delta também é prateada Com alguns detalhes laranjas Também vai combinar com a mochila Pra diferenciar um pouquinho cara Eu vou colocar aqui o envelopamento da Jules Já que a gente tá usando algumas tecnologias aqui né Tá aí o combo de número 3 cara Eu falei que eu ia fazer mais coisas laranjas Acabei fazendo coisa mais prata do que laranja aqui Mas tem uns detalhes laranjas ali cara E tá muito da hora Olha só como essa mochila fica perfeita Com essa asa delta Como combina bastante E nós temos essa picareta também Essa picareta também ficou da hora cara né Apesar do laranja ali não ser exatamente da mesma tonalidade Mas ficou muito legal com essa mochila Envelopamento da Jules também Mas voltar a tecnologia Chega de laranja né cara Mas vamos postar um pouquinho no branco Tem algumas coisas tecnológicas brancas aqui Por algum motivo eu quero fazer tudo tecnológico hoje cara Vamos ver se eu faço alguma coisa diferente disso Mas tem essa mochila aqui que é muito da hora né cara É uma mochila branca Vai combinar demais com essa picareta aqui né cara Nós vamos colocar ela no estilo branco também Tem até uns detalhes azuis aqui Mas não tem problema E eu acho que a asa delta da Viúva Negra Vai ficar perfeito com esse combo aqui também Eu vou usar esse envelopamento né cara Que vai combinar aqui com os acessórios que nós escolhemos E tá aí cara É o homem da tecnologia branca Olha só como essa asa delta combina com a mochila cara Eu gostei cara Esse que eu gostei demais E a picareta também né velho O que matou nessa combinação aqui É que essa picareta tem alguns detalhes azuis né A mochila tem alguns detalhes vermelhos Aí deu uma quebrada Por isso esse combo aqui não ficou perfeito cara Chegou próximo cara Ficou próximo ali da perfeição Penúltimo combo cara Eu tava dando uma olhada aqui Essa picareta aqui vai ficar bem legal cara né Ela é preta mas tem uns detalhes laranjas Eu vou usar aqui essa asa delta de novo cara né Dessa vez eu vou colocar no estilo laranja Vai combinar de cara com a picareta Pra mochila eu vou usar essa mochila aqui cara né Lá da temporada 7 Ela tem um estilo laranja também né cara Tem alguns detalhes rosas Mas não tem problema Vamos tentar usar esse envelopamento aqui também Pra ver se fica legal E olha que belezura Meu filho Mano o Jonas é um personagem legal De fazer combinação cara Ele agradece muito bem Essa asa delta aqui também ficou perfeita Nessa fogo Eu acho que tá até difícil não usar ela No combo perfeito Ela vai pro combo perfeito com certeza Também gostei Dessa picareta aqui Essa picareta também ficou bem legal A mochila também tudo ok E o envelopamento também é interessante cara Ele vai do branco pro preto Exatamente como a camisa dele aqui Com essa cinta né Só o amarelo que não tá tão compatível Tinha que ser mais voltado pro laranja Mas de qualquer forma né cara Sem dúvida Esse aqui é um combo usável E agora o sétimo combo cara né Antes do combo perfeito Cara eu tô muito ansioso pra ver Vai ser difícil cara Esse aqui também foi difícil decidir Eu lembrei aqui que tem uma mochila legal Que tem estilos brancos E basicamente é a mochila da Cor Olha como ela fica da hora Nesse estilo aqui A mochila da TNT também né cara Se você pegou ela no estilo espectro Talvez combine por ser branca Tem alguns detalhes rosas aqui Mas se você olhar bem na mochila Também tem né cara Então meio que vai dar uma combinada Um pouco estranha Mas ainda assim uma combinada E eu vou usar essa azarelta aqui Da temporada 3 cara né Tem alguns detalhes laranja Branco e laranja Também tá sobrando a cor verde aqui Mas não tem problema E eu vou manter esse envelopamento aqui também né cara Que ficou bem da hora E ah mano Que que é isso Esse aqui também já tá bonito demais cara né Olha só Até o rastro dessa azarelta aqui É laranja né cara A picareta também ficou bem legal né Praticamente nem dá pra ver aquela parte rosa A mochila também tem alguns detalhes rosas Bem discreto né Talvez só não ficou perfeito Por causa desses detalhes rosas E esse envelopamento que nós já vimos Show de bola né Mas agora é a hora da verdade rapaz Agora é a hora do combo perfeito né Eu acho que eu já tenho em mente aqui Mais ou menos Não tenho tanto em mente senão Vou começar aqui pela picareta cara A picareta eu gostei da picareta de pá Até pela referência né Se a gente pensar bem Ele é um prisioneiro E aí o prisioneiro tem essa questão de fugir Cavando túneis Então ele vai ficar com essa pá velho E aí logicamente a azarelta também Eu vou usar do Armando Metralha né Essa azarelta eu posso utilizar ela Nas duas cores que vai ficar legal Pra combinar com a skin né Apesar da pá não ter nada de laranja Mas a gente nunca vai ver né A picareta juntamente com a azarelta Eu vou escolher aqui o estilo laranja Que vai ficar melhor com a skin E pra mochila velho Eu gostei muito dessa mochila cara Eu gostei demais Só que ela não vai combinar muito com a pá né Ela também não vai combinar muito com o restante do combo aqui Como eu estou utilizando a pá velho né Que é um item mais neutro Eu vou ficar com uma mochila mais neutra também cara né Essa espadinha aqui do Deadpool Ela é simples Mas a skin do Jones é simples cara né Ela vai acabar ficando melhor com itens mais simples Só olha cara Só olha como ficou aqui O nosso combo perfeito de hoje Sim cara Hoje a simplicidade venceu né Eu acho que o mais extravagante aqui é a azarelta mesmo Ela combina realmente bastante com a roupa Mas essa espada nas costas cara né E essa picareta ficou bem legal cara né Tem hora que realmente Não adianta colocar nada muito extravagante né cara Que vai até combinar com as cores assim Aquela mochila do clube né cara Cheia dos raios realmente Combinava muito aqui com as cores Mas eu não ia me sentir muito bem jogando com ela velho né A temática também não estava muito da hora Desse jeito aqui eu realmente fiquei muito satisfeito com esse combo velho né Essa espada aqui ficou da hora demais Eu vou usar ele com essa espada E a pá aí também né cara A pá dos tryhard Se você tem ela aí na sua conta coloca ela no Jones e prisioneiro Cara até pra ele fugir da prisão com a pá Igual um bom prisioneiro cara Até pela referência Deixa aí nos comentários cara O que você achou Isso que eu acho um dos 7 combos mais fáceis de fazer O Jones realmente é uma skin Que acaba aceitando vários tipos de acessórios né cara Eu realmente fiquei feliz com o resultado Mas eu quero ver a sua opinião Cara enquanto você vai comentando Eu vou ficando por aqui né cara Eu vou ficar fazendo com o resto da vida Amanhã a gente volta aqui cara né Amanhã é o dia do Homem Aranha cara Cola aqui Durante o dia a gente fala do Homem Aranha Hoje a noite tem live E amanhã a noite é dia de falar da Adira Sim cara Vamos dar uma explorada nesse personagem aqui Vamos ver tudo que dá pra descobrir Felizmente os personagens dessa temporada né Galera estão tendo uma certa importância E você não perde muito esperar Galera valeu por ter me assistido até aqui A gente se vê aí com certeza nos próximos vídeos E é isso eu fui Valeu